Uma forte chuva que atingiu a cidade de Alto Caparaó na tarde de hoje e causou o transbordamento de córregos e fechamento de estradas na área rural. A água passou por cima da ponte no José Pedro e a estrada que liga Alto Caparaó a Jacutinga ficou inundada. O rio Caparaó também teve uma enchente acima do normal, mas a situação foi normalizada após meia hora. Foram cerca de 50 milímetros de chuva. A população de Alto Caparaó está em alerta sobre as condições climáticas adversas e orientada sobre medidas em caso de intensas chuvas. A Defesa Civil Municipal também monitora a situação e acompanha o cenário nesse período chuvoso, esse temporal que atingiu Alto Caparaó na tarde de hoje.